Jesus Cristo Ele envia suas mãos Satanás desaparece Ele não tem poder na tua vida Irmão Receba a tua vitória Que Jesus Cristo está te entregando Quando o crente Ora geme, geme, chora Na presença de Deus E Jesus Cristo Vem o seu encontro pra lhe socorrer Ele recebe a vitória Vai dizendo glória a Deus Oh, aleluias Você venceu O crente que ora Ele é revestido do poder de Deus De joelho no chão Faz Satanás estremecer Já é de madrugada O galo canta Ele fala com Deus Oh, Senhor Jesus Vem a mim socorrer Quando o crente Ora geme, geme, chora Na presença de Deus E Jesus Cristo E Jesus Cristo Vem o seu encontro Pra lhe socorrer Ele recebe a vitória Vai dizendo glória a Deus Oh, aleluias Você venceu Quando o crente Quando o crente Ora geme, geme, chora Na presença de Deus E Jesus Cristo Vem o seu encontro Pra lhe socorrer Ele recebe a vitória Vai dizendo glória a Deus Oh, aleluias Você já venceu Elias, ele venceu Aquele desafio Ele orou a Deus E o fogo E o fogo Do céu caiu O nosso Deus Não mudou Ele é o mesmo Ele está aqui Vamos falar com Deus O fogo Do céu Vai cair Quando o crente Ora, geme, geme Chora Na presença de Deus E Jesus Cristo Vem o seu encontro Pra lhe socorrer Ele recebe a vitória Vai dizendo glória a Deus Oh, aleluias, você já venceu Quando o crente ora, geme, geme, chora na presença de Deus E Jesus Cristo viu seu encontro pra lhe socorrer Ele recebe a vitória, vai dizendo glória a Deus Oh, aleluias, você já venceu Oh, aleluias, você já venceu